E está chegando a hora, está chegando a hora de vermos os carros, os novíssimos carros da Fórmula 1 2022 na pista. Confirmado, o Fórmula 1 confirma cronograma de testes de pré-temporada 2022. Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Aqui tem vídeo sobre a Fórmula 1 todo dia pra você. E a F1 confirmou o seu cronograma de testes de pré-temporada 2022, com três dias de corrida em Barcelona, começando a ação em fevereiro e seguidos por outro programa de três dias no Bahrein em março. As equipes lançarão seus projetos de 2022 no pitlane do Circuito da Catalunha, na quarta-feira 23 de fevereiro, e sacudirão seus carros em três sessões na Espanha, onde esperamos que o clima não cause estragos nos procedimentos, como foi o caso lá em 2018. Infelizmente para os fãs de Fórmula 1, ao contrário dos anos anteriores, os três dias de corrida em Barcelona não terão cobertura de TV ao vivo pelas emissoras, nem mesmo o tempo ao vivo, embora o conteúdo e os melhores tempos de volta sejam publicados no final do dia. Que pena, né? Que pena, mas a informação que tiver, claro, você vai ficar sabendo aqui. A estreia discreta será seguida por três dias de corrida no Bahrein, de 10 a 12 de março, com fãs presentes em Saquir, tempo ao vivo e cobertura de TV ao vivo transmitida pelas emissoras. Quando eu digo corrida, claro, estou se referindo aqui aos treinos, né? Para facilitar a logística, as equipes permanecerão no local após os testes no Bahrein, para toda a abertura do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022, que acontecerá no dia 20 de março. Das rodas de 18 polegadas ao retorno dos efeitos de solo, os novos designs radicais deste ano inaugurarão uma nova era para a Fórmula 1, com corridas mais próximas e condições de jogo mais equilibradas, segundo a promessa. Promessa de melhora aerodinâmica, que permita que os carros fiquem mais próximos, possibilitando, então, mais ultrapassagens e igualando mais as equipes. Saberemos se isso vai se concretizar a partir dos testes e mais ainda no início da temporada, lá em março. Os fãs terão a primeira olhada, então, nos novos desafiantes em apenas duas semanas, quando as equipes começarem suas apresentações e puxarem as capas dos seus carros de 2022, com a Aston Martin atualmente na pole, como a primeira equipe a revelar seu carro, seu novo carro, no dia 10 de fevereiro. Estamos todos na expectativa do lançamento dos novíssimos carros 2022. Chegou até aqui, então gostou, né? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, aquela coisa toda. Se você não perde nada, aqui tem vídeo todo dia pra você. Fórmula 1 confirmando o cronograma de testes de pré-temporada 2022. O lançamento será no Circuito da Catalunha na quarta-feira, 23 de fevereiro. Coloca aí na sua agenda.